Repórteres agora se encontram aqui com os policiais da Força Tática do 9º Batalhão, junto com a Rony, a Rony deu apoio à Força Tática, as viaturas, duas viaturas, conseguem fazer a prisão desses dois indivíduos, a apreensão e uma prisão. Esse é menor de idade, tem 15 anos, o outro é maior de idade. Sargento, essa senhora, ela com certeza jamais vai esquecer. Com certeza. Elementos bastante agressivos, chegaram na panificadora Pão e Mel no atimento Mucambinho, na vila Mucambinho, e com agressividade tentaram, na verdade praticaram o assalto, tentaram efetuar um disparo contra a mulher, o disparo foi feito, graças a Deus, Deus botou a mão no meio e a munição não chegou a sair, ficando projétil na boca do cano da arma. Vocês botaram pra matar? Não. Quem foi que, poxa, o gatilho atirou na cabeça da jovem? Olha aí. É? Olha aí. Você tinha intenção de matar ela? Não, senhor, foi nada, porque eu fui correndo e a arma disparou. Certo que é uma arma de fabricação artesanal, mas como você pode ver, ela calça calibre 38. Quem foi que fez esse simulado? Essa arma aí, eu comprei ela lá no Emaranhão. Essa daí foi por 200. 200 reais. Pra nós, essa arma com certeza foi feita no fundo de quintal, o ditado popular, a gíria policial, porque ela é artesanal, né? E arma por 200 reais ninguém se compra. A alveia atirando foi pra cima, o povo lá botou em nós, até me jogou um capacete. Quem que jogou um capacete? Um cara lá. Na verdade, ele realmente atirou pra cima, mas foi pra cima da mulher. Não, senhor, não tenho nenhuma maldade de matar a mulher, não, senhor. A agressividade foi grande, o cidadão e a senhora se encontram aqui na central. Nós chegamos lá e ele pegou a sala. Quer dizer que foi ele que atirou? Foi. Na cabeça da menina, na hora? Eu vi atirando pra cima, quando ele correu. Você já tinha atirado quantas vezes com ela? Não, nunca tinha atirado, não. Ela disparou, foi só assim que eu tinha... E essa moto, de quem é? Não, agora essa moto ainda é a minha, não. De quem é a moto? Essa moto, ela foi encontrada, lá ela tava bonomada, lá perto de casa. Tem um tal que ela liga sem chave, nada, que eu fui ligar, ela ligou e eu tava só andando com ela. A gente chamou ele pra fazer um assalto? Uhum. Quantos assaltos vocês vão fazer? Só aquele ali, meu senhor, a padaria. Vocês tomaram uma bolsa também de um rapaz, não foi? Uma bolsa grande. Vocês tomaram onde aquela bolsa? Na padaria. Aqui são dinheiro das vítimas ou dinheiro lá da padaria? Dinheiro da padaria e o celular da vítima que foi roubado. Nossa emenda da polícia agora tá sendo entregue aqui na central de flagrantes e vai responder pelo crime de roubo e a tentativa de homicídio, a gente rebotar com azeite grosso neles pra que eles passam um bom tempo aí fora da sociedade. A jovem tá aqui na central junto com o proprietário da pontificadora, a vítima, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho